Um pouco assustada, porque antes de começar, o Kim tava me lembrando há quantos anos a gente se conhece, então eu tô um pouco assustada aqui nesse momento. Quanto tempo você se conhece? Sete anos. Que isso, hein? Outros carnavais. Aonde? Aonde vocês se conhecem? Aniversário do Danilo Gentil. Quem é o denominador comum? No aniversário que o Danilo fez de 35 anos dele. Nossa, ele já passou dos 40? Já. Meu Deus. A festa de 40 dele foi aquela gigante no... Gigante com as putas. Que tinha o céu e o inferno, é? Ah, essa eu vi uns stories. Essa eu vi na época. Todo mundo tava filmando. Foi gigante. Um ratinho do outro lado, uma brusqueta, um fico meio bizarro. Não, foi muito bizarro. O rolê é aleatório, sim. E tinha o céu, tinha o inferno, tinha gente tatuando. Não foi esse? Tinha, tinha massagem no pé. Porque ele fez... Não só no pé. Entendi, Kim. Eu só vi no pé. Tinha outras massagens. Ele sentiu outras massagens. Ah, tá bom. É que eu fiquei onde tava o céu. É porque tinha divisão na festa. O céu e o inferno. E aí, o lado do céu tinha bem casado, massagenzinha no pé. Era tudo coisa fofa. Aí, do lado do inferno, aí provavelmente tinha essas outras massagens aí. Tinha outro tipo de serviço. As bebidas. Eu fiquei louco com o Goku. Com o Wendel. O Wendel. O Wendel tava muito doido, assim. O Wendel saiu muito doido. Saiu. O Wendel saiu... Eu vi ele saindo. Ele saiu. O Wendel. Muito doido, Wendel. Quando o Wendel veio aqui em Eu Te Amo, eu falei, meu Deus, cara, ele realmente tá bem louco. É isso que eu te conheci hoje. E tu ama o Goku, né? Eu amo o Goku, na verdade. É isso aí. Bêbado com o Goku. E eu fui cantar Bondes do Tigrão lá, em cima, no palco. Que rolê, né? Com o Delari do Pânico. Eu cantei Evidências com o Rafa Brits. Todo mundo subiu no palco pra cantar uma música. Danilo, cabe a você fazer outra festa e agora me chamar. Ele faz de 5 em 5 anos. Ele fez 35 e fez 40. Então tem que esperar de 45 agora. Beleza. Tamo aí. Espero que sim. Em breve. Mas ele já passou da faixa etária com quem eu posso manter relacionamentos. Ele já tá muito velho. Então eu também. Tô louco. Agora você se saiu mal. Você se saiu muito mal. Bom, o Vênus acaba por aqui hoje.